O aumento das tarifas nos transportes não fica por aqui. O Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, referiu à TSF que o Executivo vai tentar evitar ao máximo que os aumentos sejam feitos, mas que daqui a cinco meses haverá uma nova mexida das tarifas, como sempre acontece no início de cada ano. Em entrevista à RTP, o Ministro da Economia garantiu ainda que a reestruturação do setor dos transportes vai ser feita nos próximos meses de forma a reduzir custos dessas empresas e para fazer com que as pessoas não tenham de pagar novamente preços substanciais. O aumento das tarifas nos transportes motivou algumas manifestações durante o dia de ontem, principalmente em Lisboa e no Porto. Segundo fonte da Lusa, durante a Comissão de Economia e Obras Públicas, o Ministro da Economia referiu ainda que a nova tarifa social será anunciada nos próximos dias.